Provérbios capítulo 19 versículo 11 O entendimento do homem retém a sua ira, a sua glória é passar sobre a transgressão. Essa foi a versão ACF, na versão NVI, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então, o homem que tem entendimento, o homem que está usando a sabedoria ao receber uma ofensa, ao ver uma situação que ele não gosta, que o irrita, ele não vai logo expor aquilo que está no seu coração. Ele não vai logo reclamar da pessoa, ele não vai logo pagar na mesma moeda. Ele não vai pagar na mesma moeda. Ele vai fazer igual o Senhor Jesus falou, se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se te ofenderem, não pague na mesma moeda. Fique quietinho, em silêncio. Deus não é um justo juiz. Para que você se aborrecer, para que você, cada um, como a gente ouve, né, cada um só pode dar o que tem, né, de uma mesma fonte não pode sair água suja e água limpa. Ou a água está suja ou a água está limpa. Então, o homem sabe, o homem de entendimento, ele consegue ter o domínio próprio, ele consegue dominar o seu coração. Pode ser que até dê vontade de pagar na mesma moeda, revidar naquele calor do momento, naquela hora ali. Mas isso não é sábio. Porque o homem de entendimento, quando ele vê uma situação que o aborrece, o enfurece, ele vai falar, cara, vou esperar mais um pouquinho. Poxa, vou ter paciência com essa pessoa. De repente, eu já até estive no lugar dele, né, de repente, né, se Deus tem misericórdia de mim, tem que ter misericórdia também dessa pessoa. Vou orar mais a Deus, vou ser mais paciente. Então, nós aprendemos aqui que o homem de entendimento, ele retém a sua ira. Ele até pode ter aquele princípio de ira, porque não está falando que ele não tem ira. Está falando que ele retém a sua ira. Então, a ira vai vir, em certas situações, vai vir aquela ira, aquela raiva, mas ele retém. Ele aprisiona a ira ali, fica quieta a ira. Ele não deixa aquilo ali sair para fora. Porque se a gente falar tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente acha, isso não é sabedoria. Isso pode trazer muitos problemas. E a sabedoria do homem lhe dá a paciência. Muitas vezes temos que ter paciência. Paciência para suportar, paciência para, em vez de reclamar de tudo, também ajudar, também ser mais compreensivo. E ignorar ofensas. Ofensas a gente simplesmente ignora. Porque aquilo que você está ignorando, você está desprezando. Você não está dando poder para aquilo de fazer mal.